Miel Bandes Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e descer devagarinho É só tu se envolver, clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o bandeiro e o trompetinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Ela quer descer com a mão no joelhinho, mirou E eu vou atrás bem devagarinho E eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e descer devagarinho É só tu se envolver, clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o vítico grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Ai, mirou Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Boa lentinha Ela com a mão no joelhinho Fica maravilhosa, miro